Boa noite, bem-vindo a mais uma edição de Fair Play. O meu convidado nasceu em Moçambique, pai de quatro filhos, destemido de receios, com a ambição de ajudar a construir Angola, emigrou e lentamente foi trilhando um caminho cujo sucesso se reflete hoje na grande aposta empresarial, o Sky Gallery. Falo-vos de Raim Amad. Boa noite, Raim. Boa noite, Kéria. Obrigada por teres aceito o convite Fair Play. Obrigado, Léo. Deixa-me dizer que é o primeiro moçambicano que eu recebo aqui em estúdios. Primeira pergunta, porquê Angola? É uma boa pergunta e tenho uma resposta óbvia. É porque a África, para mim, foi o continente que me viu nascer. e com os vice-institutos da vida, a pessoa vai andando por vários países, foi isso que aconteceu com a minha vida. E depois decidi regressar ao continente africano. O continente viu os meus pais a nascer. A minha avó, o meu avô veio de muito pequenino do sul da Índia para Moçambique, e eu tinha e tenho uma grande ligação com este continente. E Angola surge naturalmente porque tenho muitos amigos angolanos, tenho família em Angola, tenho família angolana e criaram-se todas as condições para... As condições para ir, quando é que chega a Angola? Em 2003. Com que objetivo? Primeiramente foi um desafio de uns tios meus que cá estavam e convidaram-me a conhecer o país. Provavelmente vou dizer algo que já muita gente diz, que é chegar e ficar logo enamorado por este fantástico país. O que é que lhe encantou em Angola? Fundamentalmente as pessoas. Este foi o primeiro, eu diria, encantamento da minha vinda. Em segundo, naturalmente, perceber que estávamos a falar de um país em África diferente de muitos países africanos. Estamos a falar de quantos anos atrás? Já há 11 anos. 11. Que é bem diferente da realidade agora. Claro. Hoje o que se vê é naturalmente aquilo que se podia, provavelmente, perceber o do potencial todo e acompanhar estes últimos 11 anos para mim foi gratificante porque de repente vejo um país cujo desenvolvimento foi algo que é um case study. Eu costumo falar com os meus amigos que vivem na Europa ou nos Estados Unidos e convido a visitarem em Angola e perceberem como é que um país pode, em tão pouco tempo, tornar-se no que é hoje. De facto, é algo que é interessante. Esta aposta que eu terminei a minha introdução, a falar naturalmente trilhou a passo e passos, não tem só o Sky Gallery, tem a sua empresa que se não estou errada é CODIS, é SEA, certo? Mas, naturalmente, o que me chamou mais a atenção foi este projeto, Sky Gallery. De quem foi a ideia, Raim? A ideia foi partilhada. Foi a minha de uma amiga minha, que estávamos os dois, por acaso, a passar férias com os amigos e, nesse sentido, começámos a falar porque eles também são investidores aqui em Angola, têm muitos anos. Posso saber o nome desta amiga? É a Ana Sá Ribeiro e o marido que está cá desde há mais de 25 anos, em vários projetos. E, quando estávamos a falar sobre a maturidade com que este mercado atingiu, sentimos que poderíamos fazer alguma coisa inovadora. Eu acho que, neste momento, é quando nós podemos inovar, porque tudo o que seja feito em prol do crescimento já está feito e está a ser acompanhado e está a ser acompanhado e é visto a olhos-nos, não é? Exatamente. Porquê um centro comercial de luxo? Angola e os angolanos atingiram um patamar que permite que consigamos trazer para Angola aquilo que se chamam as marcas de luxo. Que patamar está a falar? É o patamar de desenvolvimento necessário para convencer as grandes marcas mundiais a apostar em mercados como o de Angola. Foi difícil convencer essas marcas. Essa foi uma das minhas perguntas, mas era já lá para o fim. Mas já adiantou-se? Sim. Nós idealizámos um projeto e, ao apresentar o projeto às marcas, eu devo confessar que, independentemente de serem marcas worldwide, muito conhecidas, muito valiosas, em alguns momentos também têm pouca informação sobre os mercados africanos. E isso justifica-se porque, atualmente, estas marcas estão ou em Marrocos ou na África do Sul. O resto... O resto não existe. Até, há dois anos atrás, em que começámos a apresentar Angola a estas marcas. Como é que foi essa divulgação? Falar de um país completamente estranho para estas marcas e para os estrangeiros, que isso é extremamente engraçado. Qual foi o ponto crucial para eles olharem e dizer assim, sim, vale a pena apostar em Angola? Estabilidade política, estabilidade social, crescimento económico, tudo isto e uma organização do próprio país e da própria cidade capaz de dar resposta ao investimento destas grandes marcas em Angola. E isso foi muito claro. O que nós fizemos foi simplesmente mostrar aquilo que é Angola e não foi preciso fazer mais nada. A Angola é conhecida, junto desses mercados que não conhecem Angola, e é dada a conhecer por dois estrangeiros. Eles verificam que tudo vai correr bem, até pelos pontos todos que acabou de mencionar. A minha grande questão é, o retorno, a receita, face ao investimento, em quanto tempo? É difícil responder a essa questão de uma forma óbvia. E porquê? Porque não existe aquilo que se chama o track record. Nenhuma destas marcas existe em Angola. O que existe é precisamente a noção de que os angolanos adquirem estas marcas em determinados mercados. É verdade, sim, sim. Cada vez mais nós sabemos que existem voos diretos ou para Lisboa, ou para Dubai, ou para São Paulo, Paris, Londres. E as pessoas têm a oportunidade de fazer esse tipo de compras nesses países. Hoje vão ter a oportunidade de fazer em Angola. Hoje, quando digo hoje, daqui a quanto tempo? E, Fede, vamos fazer uma abertura faseada. A partir de julho teremos a primeira marca, que será a Zanha. E depois haverá uma abertura faseada. E estou convicta que até ao final do ano... Teremos o centro comercial, todo ele, a funcionar no seu compras. Eu diria que a maior parte do centro estará em funcionamento. Estas situações têm sempre a ver com coleções, têm sempre a ver com o timing que as grandes marcas consideram as melhores para poder entrar no mercado. Seguramente poderei dizer que no primeiro trimestre do próximo ano o Sky Gallery estará a funcionar a 100%, num conceito, Quénia, e eu acho que isto aqui é que é interessante, idêntico ao que os angolanos conhecem lá fora. Percebem que estar nas principais artérias das cidades internacionais com este tipo de marcas, estar nos melhores shoppings, nós pegámos um pouco destes exemplos e colocámos no Sky Gallery. E é esta a promessa que nós estamos a dar para os consumidores angolanos. Quais são as marcas que nós vamos ter aqui em Angola? Olha, no Sky Gallery serão com certeza marcas muito conhecidas dos angolanos, entre as quais poderia dizer uma Prada, uma Zanha, uma Gucci e eu vou dizer, e perdoem-me, uma Nadir Tati. Porque, muito sinceramente... Sério, eu ia perguntar isso. Marcas de luxo. Quem era estilista nacional, que vocês consideram luxuoso, ou com algum requinte, ou alguma qualidade, que estava à altura de estar dentro do Sky Gallery? Na Dietá. Nadir Tati, é uma pessoa muito conhecida internacionalmente. Nós, nos aspectos principais do projeto, enaltecemos que pretendemos colocar ao mesmo nível os melhores estilistas angolanos e também porque o projeto não significa apenas trazer as melhores marcas para um determinado local. O projeto pressupõe, efetivamente, a divulgação dos aspectos, eu diria, culturais do país. E isto prende-se com os seguintes. Prende-se com a área do estilismo, prende-se com a área da fotografia. Temos ótimos fotógrafos de moda angolanos. Prende-se com a área dos manequins. Hoje, uma Maria Borges, uma Leila Lopes. Quer dizer, temos as mulheres mais lindas do mundo. E, por que não, o Sky Gallery ser uma plataforma de comunicar o que a Angola tem a este nível? Foi a Maria Borges que foi a vossa capa? É a nossa capa. Por que a escolha de Maria Borges? Quando nós escolhemos a Maria Borges, a Maria ainda não era tão conhecida quanto ficou este ano. Nós juntámos a Maria Borges ao projeto há um ano e meio. E ela adorou a ideia porque a Maria Borges é uma nacionalista convicta. Ela, o prazer com que ela se envolveu neste projeto foi, para mim, algo tremendamente, eu diria... Nacionalista 100%. Fantástico, fantástica. A Maria é uma angolana típica. É uma mulher que, na paragem das fotos, comia fungos. Portanto, eu falo, mas Maria, como é que se consegue manter esta linha com fungos? Porque eu sou angolano e eu sei como é que se faz isto. E isto é fantástico. Há uma expressão que eu li de sua rei, dada ao jornal, só um. Eu vou passar a citá-la. Não estamos a competir com os novos espaços comerciais, mas sim a complementar os mesmos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós estamos na fase, e Angola está precisamente no momento de aparecerem o retalho mais organizado. O que é que isto significa? Os novos shopping centers que a cidade vai ter. E a cidade de Luanda, por exemplo, como outras províncias também irão ter, mas neste momento aponta-se para uma série de centros comerciais, que eu acho que são fantásticos centros que vão existir. O nosso modelo é um modelo de complementaridade. Ou seja, nós acreditamos que as pessoas, quando forem ao Sky Gallery, terão um mix de ofertas muito enquadrado numa perspetiva de perceberem que, dentro daquele espaço, tem uma determinada oferta para um determinado segmento. Fora dele, temos os centros comerciais, onde as pessoas podem ter um outro tipo de experiências. E é isto que estamos a falar. São experiências complementares. E é isto que faz a beleza do projeto. Quando eu li o projeto, naturalmente, visionei e já me estava vendo aqueles corredores, aquelas marcas fantásticas, mas depois lembrei-me de outra coisa. Que hoje, de repente, do nada, porque isto é mesmo Angola, nós já começamos a ver também grandes marcas em outros mini-centros. Portanto, o que implica que até o final do ano vocês vão ter concorrência. Vocês pensaram nisso antes? Naturalmente. Eu acho que é de salutar a concorrência. E é de salutar porque cada vez mais é importante que haja uma oferta mais diversificada, mais competitiva. E isto, Quénia, com o devido respeito para os outros operadores, é importante que o valor que se apresenta dos produtos em Angola seja mais justo, mais competitivo. E isto significa que, quanto mais a oferta for, melhor será para todos nós. Para todos nós, exatamente. Inclusive, até no preço.